Música Resultados do grupo de trabalho sobre pastagens, transporte de animais e rotulagem de carnes de natura. Esses foram os principais assuntos debatidos na reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina do Ministério da Agricultura. E quem acompanhou a reunião e traz as últimas informações para você é o assessor técnico da CNA, Rafael Linhares, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então, Rafael, quais foram os principais encaminhamentos, então, do GT de pastagens? O GT de pastagens tem se reunido frequentemente para discutir o assunto. O grupo é coordenado pela Embrapa com a participação da CNA. E o principal encaminhamento seria aguardar a revisão do Plano ABC. Agricultura de baixo carbono, para inserir o componente manejo de pastagens junto do título degradação e recuperação de pastagens. Então, nesse sentido, a gente aguarda a revisão e vamos propor ao Ministério da Agricultura que esse módulo específico, manejo de pastagens, seja inserido. Além disso, a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura pensa em unificar todas as demandas de crédito pecuário e essa também seria uma inserção. E, além do que, estamos pleiteando também a participação desse projeto que está sendo elaborado, específico para manejo de pastagens, num projeto que a SOCON, a Associação Nacional dos Confinadores, está desempenhando no Estado de Goiás. Agora, Rafael, outro assunto da reunião foi sobre a resolução do CONTRAN, que define as regras para transporte de animais. Como é que está esse assunto? Esse assunto já está dentro do CONTRAN, já é uma normativa e a Câmara Setorial pretende buscar a área técnica do CONTRAN para explicitar que a importância da fiscalização é muito destacada, porém, a fiscalização não deve abster a questão de saúde e bem-estar animal. Então, é nesse sentido que a Câmara Setorial vai buscar o CONTRAN, passar essa mensagem para que a fiscalização seja um pouco mais amena nesse sentido animal. Agora, Rafael, a Câmara Setorial tinha solicitado uma prorrogação no prazo para a apresentação de propostas sobre a rotulagem de carne in natura. Já houve resposta do Ministério referente a isso? Sim. Inicialmente, a proposta do Ministério da Cultura, através do Departamento de Inspeção dos Produtos de Origem Animal, era de que, passada aquela data, se daria 180 dias para poder adequar os atributos de qualidade na menção de rótulo de carne in natura. A Câmara Setorial respondeu solicitando que o prazo fosse estendido para um ano após a implantação do novo sistema de classificação de carcaça que a CNA está coordenando esse grupo e pretende também, em breve, estar lançando. A resposta foi negada pelo DIPOA e que pediu celeridade na implantação desse novo sistema de classificação. Então, agora a gente desdobra ainda mais o esforço para que tenhamos o novo sistema brasileiro de classificação de carcaças bovinas já instalado no Brasil para atender também os anseios do produtor, da indústria e também do DIPOA na questão dos atributos de qualidade. Agora, Rafael, os representantes da Câmara Setorial fizeram a indicação, então, de um nome para presidir o colegiado. Quem escolhe é o Ministro da Agricultura? Sim, o colegiado indica um nome, esse nome é encaminhado ao ministro e ele que aprecia e valida esse nome. O nome indicado na Câmara Setorial foi Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Então, a gente aguarda a posição do ministro em relação a esse nome, provavelmente na próxima reunião marcada para novembro, para dezembro, desculpa, ele deve ser o novo gestor desse colegiado. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Rafael Linhares. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, obrigado.